Ai, para amor, eu te amei, te mamei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã, quer fuder, sei que é meu fã Eu sento como ninguém mais senta Ai, 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 ai Eu e o mico, meu sol, a bema, minha jota pede mais Ai, 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 ai Eu e o mico, meu sol, a bema, minha jota pede mais Ai, 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 ai Eu e o mico, meu sol, a bema, minha jota pede mais Fala na tchaca, na tchequinha, tchê-tchaca da tchê-tchequinha Escutando o UTF pra poder sentar na pique Fala na tchaca, na tchequinha, tchê-tchaca da tchê-tchequinha Escutando o UTF pra poder sentar na pique Fala na tchaca, na tchequinha, tchê-tchaca da tchê-tchequinha Escutando o UTF pra poder sentar na pique Ai para amor eu te amei, te mamei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã Que é fuder sei que é meu fã Eu sento como ninguém mais senta Ai ai ai, ai ai O Yumi com meu som, a verma minha jota pede mais Ai ai ai, ai ai O Yumi com meu som, a verma minha jota pede mais Ai ai ai, ai ai O Yumi com meu som, a verma minha jota pede mais Fona Tchaca na Tchequinha, Tchê Tchaca da Tchê Tchequinha Escutando o UDF pra poder ser até na R Fona Tchaca na Tchequinha, Tchê Tchaca da Tchê Tchequinha Escutando o UDF pra poder ser até na R Fona Tchaca na Tchequinha, Tchê Tchaca da Tchequinha É o Curitão Clube original, vai pro Banda de YouTube daquele dia Fui o Dek Fui o Dek Fui o Dek Fui o Dek Fui o Dek